Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer E respondeu, e me falou, dizendo, Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se a própria natureza, oh Deus, entoa seu louvor, Ó todos, vinde, vós também, ouvemos ao Senhor, E quem nos dera sempre, sempre, ao nosso Deus louvar. Concede-nos, bondoso Deus, o dom de graças dar, E serga a nossa voz, igual das aves, o cantar, E quem nos dera sempre, sempre, ao nosso Deus louvar. E quem nos dera sempre, sempre, ao nosso Deus louvar. Ouvintes, vamos apreciar juntos, Mais um pouco da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, A qual nos liberta. Ele disse, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pedreiro, que tendo as suas devidas ferramentas, Instrumentos nas mãos, Levanta uma parede, Fora do nível, Empenada, Torta, Ele não pode ser, de maneira alguma, Um bom profissional, Apto, Consciente, Do seu trabalho, Da sua profissão. Isto porquê? Ele dispõe, Do prumo, Ele dispõe do nível, Da régua, Da linha, Ele não deve fazer, em hipótese alguma, Uma parede torta, Fora do nível, Porque, Aquilo, Vai ruir, Vai cair, E, Por certo, Ele terá que responder, Se é que, Vão exigir responsabilidade daquilo. A Bíblia nos fala da construção de um edifício, Em Efésios, capítulo 2, Nós encontramos, Que este edifício está construído, Sobre uma base, Que é uma das coisas, Mais importantes, De toda a construção, Sobre um fundamento, E este é dos apóstolos, E dos profetas, Os apóstolos, Não podem, De maneira alguma, Ter falhado, No batismo, Em todas as ordenanças, De Jesus Cristo, Porque, Caso contrário, A coisa, Sairia torta, Por isso que Jesus, Não os considerou apto, Enquanto eles, Não fossem, Revestidos, Do poder, Do arquiteto, Divino, Que é ele próprio, O Espírito Santo, Ele disse, Ficar em Jerusalém, Pedro, Não iria estudar, Depois de velho, O que seria, Um paradoxo, Muito grande, Em relação, A chamada, Que ele recebeu, Mas ele deveria, Por certo, Como os demais, Receber, Aquela autenticação, De Deus, O Espírito Santo, Jesus disse, Ficar em Jerusalém, Até que sejais, Revestidos, Do poder, Do alto, O poder do alto, Seria aquele, Que viria, Construir, O edifício, De Deus, A igreja, De Deus, A igreja, Não está edificada, Sobre o homem, Pedro, Diz a bíblia, Que ela está edificada, Sobre, O fundamento, Dos apóstolos, E dos profetas, E o fundamento, Dos apóstolos, E dos profetas, Foi a revelação, Do cumprimento, Da palavra de Deus, Em seu devido dia, Foi pela revelação, Não foi por informação, Da carne, Nem do sangue, Por isso, Não dependeu, Da capacidade intelectual, Do homem, Que Pedro, Respondeu, Sem dúvida alguma, Tu és o Cristo, O Filho, De Deus vivo, Habitar, Aí está o fundamento, E o poder, Para essa construção, Não é o poder, Segundo os homens, Não é a força, Não é o poder, De guindastes, Que podem levantar pedras, Que podem levantar concretos, Não, Esse poder é outro, Completamente diferente, A ciência até hoje, Bate cabeça, Sobre quem construiu, As pirâmides, Ora, Quem tem um profeta, Sabe, Aquilo foi, Não por poder, Do homem, Ninguém pode, Construir uma pirâmide, Como aquela, Só o poder atômico, Só um outro poder, Fora do alcance, Do homem, Fora da mecânica, Da mecânica, Da mecânica, Que o homem, Pode manejar, Vejamos aqui, Que Enoque, Como um tipo, Da noiva, Foi arrebatado, Foi tirado, Da terra, Antes, Da grande, Tribulação, Do dilúvio, Ele é um tipo, Da noiva de Jesus Cristo, E será, Arrebatada, Antes da grande, Tribulação, Que virá agora, Sobre a terra, E Enoque, Chegou a ter, A palavra de Deus, Foi a palavra, Vivificada, E aquela pirâmide, Foi construída, Pela palavra falada, Não foi por poder, Por violência, De exércitos, Humanos, Em Zacarias, Capítulo 4, Nós encontramos, O profeta, Dizendo isto, Depois do senhor, Lhe mostrar, Coisas tremendas, Ele disse, E tornou o anjo, Que falava comigo, E me despertou, Como a um homem, Que é despertado, Do seu sono, E me disse, Que vês? E eu disse, Olho, E eis um castiçal, Todo de ouro, E um vaso de azeite, Do cimo, Com as suas sete lâmpadas, E cada lâmpada, Posta no cimo, Tinha sete canudos, E por cima dele, Duas oliveiras, Uma direita, Do vaso, De azeite, E outra, A sua esquerda, E falei, Disse ao anjo, Que falava comigo, Dizendo, Senhor meu, Que é isto? Então respondeu, O anjo, Que falava comigo, E me disse, Não sabes tu, Que é isto? E eu disse, Não, Senhor meu, E respondeu, E me falou, Dizendo, Esta é a palavra, Do senhor, A Zorobabel, Dizendo, Não por força, Nem por violência, Mas pelo meu espírito, Diz o senhor dos exércitos, Ouvintes, Como podemos, Nós como cristãos, Rejeitarmos uma verdade, Tão grande, Sobre as sete eras da igreja, Ali está o castiçal, Todo de ouro, Alimentado, Nutrido, Por um vaso de azeite no cimo, Com suas sete lâmpadas, Cada lâmpada posta no cimo, Tinha sete canudos, Vocês liguem isto com Apocalipse, Capítulo 2, Vocês vão encontrar as sete eras, Sete períodos, Em Apocalipse, Capítulo 5, Você vai ver esse cordeiro sangrento, Com sete pontas, Sete olhos, Sete mensageiros, Sete espíritos de Deus, São sete mensageiros, E Deus já nos enviou o último, Mas o mundo quer saber dele? O mundo religioso quis saber de Jesus Cristo? Quis saber de cada mensageiro no seu dia? Não, A resposta é simples, Não, Porque o mundo natural, O mundo religioso, Acomodado em suas tradições, Só quer ver o poder de Deus, Através de sua própria força, Deus movimentando a força humana, Poder intelectual, Poder monetário, Poder religioso, Poder político, É o que satisfaz a falsa igreja, E é sintoma, Para ela, De que Deus lhe está abençoando, Mas o poder de Deus, Para a verdadeira igreja, Se manifesta de uma maneira, Totalmente diferente, É sobre um prumo, O prumo estava na mão de Zorobabel, É para a construção de um edifício, Correto, De paredes corretas, Num nível certo, Sobre o fundamento, Dos apóstolos e dos profetas, Agora nós que temos esse prumo, Que é a Bíblia, Temos esse nível, Que é a palavra de Deus, E estamos construindo coisas, Tão tortas aos olhos de Deus, Por isso vai se ouvir o grito, Dentro em breve, Caiu, Caiu, A grande Babilônia, Isto é, A grande confusão, Porque ela foi construída, Fora do prumo de Deus, Construída fora do prumo, Que estava na mão de Zorobabel, Foi construída pelo poder humano, Intelectual, Científico, Acerca de Deus, Por isso tem caído, Na vaidade, Na soberba, No engano, Por isso o mundo está envolvido, Nas paixões carnais, O homem e a mulher vive, Em troca, De satisfazer, Seus instintos carnais, Vivem somente, Pelos instintos, Pelo olfato, Pelo paladar, Pelo tato, Pela visão, Pela audição, Pela memória, Pelo afeto, Pelo raciocínio, Pela razão, Pela consciência, Pela consciência, A igreja mundana tem, Porque ela não está construída, Sobre o fundamento, Dos apóstolos, E dos profetas, Começando pelo batismo, Que ela usa, Veja se ela tem o batismo, De Pedro, Ela não quer o batismo, De Pedro, Ela quer muitas coisas, De Pedro, Quer muitas coisas, De Paulo, Quando ela quer curar, Os doentes, Quando ela quer fazer, Outras obras, Para Deus, No campo moderno, E no outro campo, Porque ela está, Num extremo, E está no outro, Ambas são as mesmas, Mãe com filhas, Isto é o certo, Mas aqui está, Não por força, Nem por violência, A mensagem, Não viria através, De grandes poderes, Mas através, Do Espírito de Deus, A pirâmide, Veja só, A pirâmide, Que naturalmente, Foi construída, Por Enoque, É uma arquitetura, Que nunca, Pôde ser devolvida, Até este dia, Nós não temos, Nenhuma máquina, Que pudesse, Construir uma pirâmide, Nenhum poder, Como já afirmamos, A não ser, Poder atômico, Que pudesse, Construir uma pirâmide, Porque ela é gigantesca, Pedras, Que pesariam, Toneladas, E toneladas, E mais toneladas, Estão colocadas, Lá no alto, Colocadas, Estão juntas, De uma certa maneira, Que nem mesmo, A lâmina, Bem fininha, Não poderia, Penetrar, Entre uma pedra, E outra, E elas, Não estão, Cimentadas, Elas, São somente, Cortadas, De um certo, Modo, Que elas, Se juntam, Umas, Com as outras, Agora, Esta, É uma Bíblia, É uma Bíblia, Aberta, Para o mundo, Porque assim, É a construção, De Deus, Assim, É a igreja, De Cristo, Assim, É a igreja, Do Senhor, Jesus Cristo, Esta, É a maneira, Que é o corpo, De Jesus Cristo, Cortado, De tal maneira, Pelo Espírito Santo, Através, Do grande, Instrumento, E ferramenta, De Deus, Que é a sua palavra, A sua palavra, Unicamente, Que nos pode unir, Como uma só pessoa, Sim, O corpo de Jesus Cristo, Não é dividido, E o corpo de Jesus Cristo, Não vai ter uma união, Que obriga, As pessoas, A se unirem, Com ele, Ou se não unirem, Não poderão, Comprar, Nem vender, Não poderão, Pregar, Você sabe, Que a união, Das igrejas, Está aí, Isto é Apocalipse, 13, Se cumprindo, E os intérpretes, Procuram, Fugir disso, Dizendo, Que esta, Não é a imagem, Da besta, Mas que adianta, Fugir, Meus amigos, Intérpretes, Não adianta, Se isto é a verdade, A união, Do corpo de Cristo, Não usará, Força, E violência, De maneira, Alguma, A ponto, De quem, Não pertencer, A esta união, Não vai poder, Pregar, Isso mostra, Que esta união, Não vem de Deus, Porque ela vai usar, O poder, Ela vai usar, A violência, Ela vai usar, O poder do Estado, Das nações, Mas Jesus Cristo, Nunca lançou, Mão deste poder, Nunca lançará, Portanto, É o poder, Do Espírito Santo, Que fará, Com que, Todas as pedras, Vivas, Que devem ser, Cortadas, Para esse edifício, Eterno, De Deus, Que é sua noiva, Saiam, E venham, Para a mensagem, E venham, Para a palavra, É o poder, Do Espírito Santo, Não é o poder, De proselitismo, Por força, Por violência, Mas é o poder, De Deus, É o poder, Do Senhor Jesus Cristo, Foi esse poder, Que tirou, Aqueles apóstolos, Da tradição, Foi o mesmo poder, Que tirou, A Maria Madalena, Da prostituição, Do pecado, Mas também, É o mesmo poder, Que tirou, Do outro lado, De um lugar, Não menos pior, Do que o que estava, A Maria Madalena, Os demais, Filhos de Deus, Oh, Que o Senhor, Possa, Entrar, No coração, De cada ouvinte, Com esta mensagem, Que é o prumo, De Deus, Para a construção, Desse edifício, Esta união, Do seu corpo, Para o arrebatamento, Não posso, Me orgulhar, Encerri, Meu salvador, Mas devo, Me humilhar, Na presença, De merda, Tu és do aleiro, Oh, Meu posterior, Eu sei do vado, Tu és construtor, Pois bem, Ouvintes amados, Isso depende apenas, Da revelação, Do Espírito Santo, A construção, De Deus, Vem através, Da sua mensagem, Enviada, Pelo seu mensageiro, Para cortar, Estas pedras, De tal modo, Que elas possam, Ser unidas, A ponto, De nenhum credo, Nenhum pensamento, Próprio, Caber entre, Essas pedras, Neste corpo, Isto é a bênção, De Deus, Não há bênção, Maior do que esta, Não se engane, Você pode ser curado, De um câncer, E ir para o inferno, E você pode morrer, De câncer, E ir para os céus, Você pode morrer, Com um câncer, E ir para os céus, E pode ser curado, De um câncer, E ir para o inferno, Não é o poder, Que cura, Carne, Não é, Por uma cura, Que você recebe, Na carne, Que você pode, Basear, A sua construção, E se é um nível, Torto, Não pode haver, Sã doutrina, Não ser, Do profeta, De Deus, Porque não há, Outro fundamento, Não há, Outro batismo, Se você se batiza, Com um homem, Apenas dizendo, Eu te batizo, Em nome do pai, Do filho, Do espírito santo, Ele está te devendo, Esse nome, Ele é um devedor, Ele não usou o nome, Ele não é apostólico, Se quem escreveu, Mateus 28, 19, Foi um apóstolo, Quem, Falou em Atos 2, 38, Também foi um apóstolo, Obedecendo, Usando o nome, Que adianta, Esse batismo, De centenas de pessoas, Sem usar o nome, Isso não é batismo, Venham ser batizados, Em nome, Do Senhor Jesus Cristo, Que é o nome do pai, Do filho e do espírito santo, Aleluia, Glória a Deus, Amém, Amém, Ouvintes, Escreva-nos pela caixa postal, De número, Quinze mil e vinte, Quinze, Zero, Vinte, CEP, Setenta e quatro, Quinhentos e um, Traço novecentos e setenta, Goiânia, Goiás, O nosso endereço na internet, É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, Nesta emissora, Se o Senhor nos permitir, Com fé no Filho de Deus, A fé que vence o mundo. Cansado de viver um mundo mau e vil, No qual satisfação real não há, Busquei o amor de Cristo e achei descanso e paz, Minha alma agora satisfeita está, Alegro-me na fonte de água viva, Sede nunca mais, Minha alma então terá, Alegro-me na fonte de água viva, De Cristo meu amado Salvador, De maravilha eu tenho o amor do Salvador, Que me dá motivação ao meu viver, Com bênção, graça e glória me sustentará, Por isso, Aleluia, Cantarei, Alegro-me na fonte de água viva, Sede nunca mais, Minha alma então terá, Alegro-me na fonte de água viva, De Cristo meu amado Salvador, Oh, vem comigo pecador a Cristo, Vem, Teu fardo de pecados entregar, O Salvador te chamar, E alívio te dará, Entrega-me na fonte de água viva, Alegro-me na fonte de água viva, Sede nunca mais, Minha alma então terá, Alegro-me na fonte de água viva, E é Cristo meu amado Salvador, 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 Salvador tem compaixão de nós, Um forasteiro, Estou aqui no mundo, Vivendo os dias a lutar em vão, Sem esperança procurei ter paz, E tudo foi fracasso e ilusão, Mas houve um dia em que voltei meus olhos, Ao céu em ti me avisando amor, Mas houve um dia em que voltei meus olhos, E vi Jesus o amante e salvador, E vi Jesus o amante e salvador, E vi Jesus o amante e salvador, A glória se tornou a vida, A luz no céu iluminou meu ser, Eu alcancei vitória e esperança, E hoje em Cristo sinto-me feliz, Consagro a Deus os dias que me restam, A todos vou falar do seu amor, Consagro a Deus os dias que me restam, A todos vou falar do seu amor, Amém. 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 Amém.